É um louco entre nós Eu que disse a Deus que ela é doce de cá Você que se põe pra não mais baixar Eu não sei quem é doce de nós Tá pra todo mundo dentro, tá pra todo mundo dentro Ai, 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 quando as coisas dentro, quando o coijo dentro Ai, quando as coisas dentro Ai, quando as coisas dentro, quando as coisas dentro Pode começar lá dentro Ai, ai